Entrevista com o lateral esquerdo Igor Kariush. Igor, primeiramente feliz aniversário, que você tenha muito sucesso vestindo a camisa do esporte. O título da Copa do Nordeste pode valer como um presente? Obrigado, obrigado. Vale muito, né? A gente sabe que esse título da Copa do Nordeste, porque eu estava comentando com a minha família, se Deus quiser, a gente sendo campeão, esse vai ser o meu maior presente de aniversário, vai ser esse, sim. Perfeito. O esporte, ele chega à sua sétima final de Copa do Nordeste em 20 edições. É um torneio de grande expressão, não só regional, mas nacional. O quanto uma decisão como essa mexe com você, com o elenco, qual a expectativa também para a disputa desse título? A expectativa é uma das melhores, final, né? Todo jogo, grande jogo, jogo grande, jogo que nós, jogadores, gostamos de jogar. A expectativa é uma das melhores, a gente se preparou muito bem para ir para esse grande desafio também da equipe do Ceará, uma boa equipe. Já jogamos os 90 minutos lá e, se Deus quiser, agora temos os 90 minutos aqui na quarta-feira diante do nosso torcedor, que a gente vamos fazer um grande jogo. Essa é a nossa expectativa. A gente vem de um mês com jogos decisivos, né? Uma maratona que exige muito do elenco, da vontade, da entrega em campo. Esse tipo de partida, ele deixa o time mais cascudo, mais experiente do que já é? Ah, igual você falou, a gente, como a gente vem comentando, a gente paga um preço a chegando todas as decisões que a gente chegou, chegando na final. Isso é normal, mas sabemos que decisão é jogos de detalhe, sabemos que o time é um time experiente, mas sabemos que esse é um grande jogo, é uma final, uma final de Copa do Nordeste, as duas equipes melhores da competição. E também, como você falou, o desgaste, tem um desgaste, mas garanto que diante do nosso torcedor, nossa torcida vai estar sempre nos apoiando, e isso vai prevalecer bastante para a gente. É, como você mesmo falou, né? Agora, diante do Ceará, que é uma equipe muito qualificada, segue com os mesmos objetivos nossos na temporada, que é ser campeão do Nordestão, é o acesso à elite do futebol brasileiro. Como é que tu avalia essa preparação, o quanto foi importante também essa semana de recuperação aqui em Recife, visando a final da Copa do Nordeste? Ah, muito importante, você falou, a gente teve muita decisão, tivemos esse jogo da Copa do Brasil contra Curitiba, a equipe nossa muito desgastada, a gente que atuou não jogou, não viajamos para a estreia nossa na Série B, fizeram um grande jogo, um ponto muito importante da nossa estreia na Série B, que esse ponto também vai valer bastante lá na frente. E a nossa preparação foi uma das melhores, a gente está preparado, bem concentrado, estudando bastante o adversário, estudando bastante o Ceará, uma equipe de muita qualidade, mas sabemos que está nas nossas mãos também, é a gente impor nosso vício, fazer um grande jogo, se Deus quiser para a gente sair com esse resultado positivo, se Deus quiser sair com esse grande título. E para fechar, ingressos esgotados para a final, onde mais uma vez teremos a força da nossa torcida. O quanto isso faz diferença dentro de campo? Ah, faz muita diferença, a gente jogar com essa sintonia que é a nossa torcida. A gente sabe que futebol é resultado, a gente no time da equipe, nosso time vem bem, a gente traz os torcedores para o nosso lado, isso é muito gratificante. E agora, você falou de ingressos esgotados, eu vejo amigo meu, vejo o pessoal falando aí, vendendo terreno, terreno carro para o ingresso do jogo, da final do jogo do esporte. Isso é muito gratificante, a gente vê que vai ser casa cheia diante também dos nossos familiares, minha família toda está aí também, diante dos meus dois filhos. E é isso, a gente fazer um grande jogo e saber também que final também é detalhe. Acho que a equipe que errar menos é que Deus quiser que você esteja ao nosso lado para a gente sair consagrado campeão dessa final do Nordestão. Obrigado, Igor. Parabéns mais uma vez.